oi meus amores de hoje em dia aqui é Jovita e hoje eu vou fazer um tutorial para vocês de como fazer squishes fofinhos que nem esses daqui eu já tenho 11 olha que fofinhos esses squishes olha que gostoso o squishes da França o squishes do emozinho e o squishes do Brasil é da minha mãe o squishes da pizza e o squishes do celular da minha avó o squishes da OLX e o squishes do microondas é o do meu pai o squishes do papel e o squishes do tabonete é meu e o squishes da blusinha chique é do meu tio 3 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1 é igual a 11 então eu tenho 11 squishes então eu vou fazer um tutorial de como fazer esses squishes para vocês então deixa o like se inscreve no canal assiste nas notificações e compartilhe esse vídeo para que você mais ama se você não tem um whatsapp da sua mãe seu pai vai ajudar para sua avó para sua avó para sua pisa para sua pisa para qualquer pessoa que você ama então os materiais que você vai precisar lápis de cor tesoura cola lápis de escrever uma folha suficiente de papel aí você tem que dobrar ela bem feito bem feitinho tá difícil em papel só fica torto aí já que você tá segurando com as duas mãos você pode fazer ou com o queixo ou com o pé eu prefiro fazer com o pé tem que dobrar essa parte senão não vai eu prefiro fazer com o pé vai ficar assim aí você pega lá no seu estojo a tesoura pega a tesoura e recorta esse pedaço de papel ó você tem que recortar mais ou menos esse pedaço de papel porque você vai precisar e essa parte aqui você tem que recortar do papel que senão quando você for abrir vai ficar assim e eu e eu não quero que fica sem o seu pacote de squishy então você tem que recortar você não pode recortar tudo né senão nem o pacote nem o squishy você pode fazer porque a minha folha já tá acabando como meu pai é rico ele pode comprar mas claro aí você pega o lápis e e e e e e aí você escreve o tema que você quer aqui embaixo mais pequenininho aí eu o tema que eu quero é bandeira aí você faz uma nuvenzinha um coraçãozinho uma bolinha o que você quiser porque eu já dei um squishy pro meu amigo que eu postei que era vídeo fake aí você faz você escreve como faz uma bolinha e pinta raro faz uma bolinha e pinta e épico faz uma bolinha e pinta você tem que fazer mais ou menos o pacote de squishy assim e aí lembra dessa parte aqui que eu tô falando você vai fazer a bandeira do seu tipo porque no final vai ter outro negócio aí por exemplo eu vou poder desenhar a bandeira da dos estados unidos da argentina qualquer bandeira que eu quero alemanha bélgica antiga e barra buda sua zilândia qualquer bandeira aí eu tô pensando numa bandeira que eu não vou fazer a abertura porque é difícil tô pensando ainda se eu faço a bandeira do japão a bandeira da rússia dinamarca qual vocês querem alemanha dinamarca ou rússia comenta aí hum hum eu acho que mais ou menos você vai querer mais hum hum vocês escolheram rússia rússia ok eu faço rússia vamos lá você tem que fazer a bandeira tipo assim ó fingir assim que tá assim balançando a bandeira aí eu vou fazer os traços da rússia vai ficar assim ó que nem eu fiz aí eu sei os passos que tem pra desenhar a rússia o problema é que eu tenho que ter lápis de cor azul escuro e eu tenho mas tá ruim de apontar o único lá o único lápis de cor que eu tenho aqui é géssia mas pode ser também como eu me lembro é assim a primeira a primeira parte é branca a segunda é azul e a terceira parte a última a terceira e última é vermelha como é a minha cor preferida como vocês estão sabendo porque eu tenho mais certeza do que vocês são meus inscritos ou tenho certeza que vocês é da minha sala ou da minha escola a rússia é mais ou menos assim eu vou desenhar pra minha mãe não vai dar pra fazer não vai dar pra fazer